Nunca mais fui eu Depois que você foi embora Nunca mais fui eu Se te machuquei, amor foi sem querer Eu tô preparado pra perder você Me tortura menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra consertar Não tô preparado pra perder você Me tortura menos Me tortura menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra... E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra consertar Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra consertar O que você tá?